Rodrigo Alarcón, apesar de querer, não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto a ponto de bater o cílio no meu. Não sai da minha mente o sorriso entreaberto. Penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer. O problema é que já tem alguém do seu lado e eu me sinto tão errado em tentar me aproximar. Por isso, mantenho a distância necessária para que não se esqueça minha cara, que ao meu lado é um bom lugar. Mais que isso, eu não vou fazer. Não, apesar de querer. E como eu quero? Como eu quero? Apesar de querer. E como eu quero? Apesar de querer? E como eu quero? Apesar de querer? Obrigado.